Decidir 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 Energia 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 Custo 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 Frase 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 Nível 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 Recusar Recusar Valioso 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 Envergonhado 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 Membro 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 Decidir Decidir Energia Energia Custo 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 Senhor Recusar Recusar Valioso Valioso Envergonhado Envergonhado Membro Membro Geral 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 Prefeito 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 Empurrar 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 Sentido 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 Agradável 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 Abaixar 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 Sul 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 Tesouro 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 Vieta 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 No exterior No exterior No exterior No exterior Geral 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 Perfeito Perfeito Empurrar Empurrar Sentido Sentido Agradável Agradável Abaixar 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 Sul 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 Tesouro 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 Estouro 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 Ltd Foto Dei desconqueda Estilo Poucos 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 Lápis 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 Comunicação 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 Pirâmide 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 Vento 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 Guia 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 Lixo 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 Impressionante 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 Humano 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 Estilo Estilo Poucos Poucos Lápis 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 Comunicação 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 Pirâmide Pirâmide Vento Vento Guia Guia Lixo Lixo Impressionante Humano Humano Afetar 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 Proteger 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 Sorte Tempestade 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 Ciúmes 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 Rosa 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 Objeto 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 Faço 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 Permitir 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 Pintura 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 Afetar 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 Proteger 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 Sorte 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 Tempestade Tempestade Ciúmes 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 Rosa 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 Objeto 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 Lavra o... Intigaar... Intigaar... Briënt... 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 Calma... 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 Escolher... 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 FICÇÃO 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 Abaixo 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 PIA 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 PRATA 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 DENTRO 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 LAVRA-O LAVRA-O ENTIRAR ENTIRAR BRIANTE BRIANTE CALMA CALMA ESCOLHER ESCOLHER FICÇÃO 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 Abaixo Abaixo PIA PIA PRATA 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 DENTRO 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 SUJO 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 RELATORIO 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 Alma, 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 aconselhar, 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 estátua. Estátua, estátua, estátua. Sete, 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 sete. Ovalha 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 Falhou 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 Semeante 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 A qualquer momento A qualquer momento A qualquer momento Sujo Sujo Relatório Relatório Alma 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 Aconselhar 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 Ovalha Semeante Semelhante A qualquer momento A qualquer momento Esforço 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 Paciente 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 Resultado 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 Per statue Resultado Terra 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 Separado 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 Apertar 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 Concurso 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 Trimestre 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 Rápido 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 Linha 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 Esforço 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 Paciente Paciente Resultado 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 Terra 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 Separado Separado Próximo Aperto Concurso Aperto Aperto Concurso Concurso Comcurso Contливо Olha vocês Apontos Aperto Rápido Linha Linha Evita 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 Grama 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 Tornar-se 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 Escova 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 Corredor 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 Prisão 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 Cinto Sinto 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 Alegre 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 Ávido 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 Provista 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 Evita 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 Grama Programa Tornar-se 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 Escova 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 Corredor 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 Prisão 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 Cinto Sinto Alegre Alegre Ávido Ávido Provista Provista Couro 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 Fundição 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 Arma de Fogo 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 Pote. Pote. Compromisso. 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 Oceano. 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 Juiz. 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 Castanho. 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 Sobre. 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 Menos. 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 Couro. Couro. Fundição. Fundição. Arma de fogo. Arma de fogo. Pote. Pote. Compromisso. Compromisso. Oceano. Oceano. Juiz. Juiz. Castanho. 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 Sobre. Sobre. Menos. Menos. Antigo. 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 Contagem. 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 Perder-se. 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 Cumprimentar. 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 Fresco. 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 Feio. 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 Suponha. 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 Pato. 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 Golpe. 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 Chuva. 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 Antigo. Antigo. Contagem. Contagem. Perder-se. Perder-se. Cumprimentar. Cumprimentar. Fresco. Fresco. Feio. Feio. Suponha. 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 Pato. Pato. Golpe. Golpe. Chuva. Chuva. Descobrir. 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 Verifica. 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 O. 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 Experiência. 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 Experiência Tráfego 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 Cavalheiro 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Desaparecer 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 Cinzento 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 Fertil Fertiu 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 Descobrir Descobrir Verifica Verifica Ou Ou Experiência Experiência Tráfego Tráfego Cavalheiro Cavalheiro Em vez de Em vez de Desaparecer Desaparecer Cinzento Cinzento Fertiu Fertiu Aguarde 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 Poder 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 Braço 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Amigo Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Chantar 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 Secum 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 Organização 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 Duma Beira Duma Beira Duma Beira Duma Beira Cruz 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 Aguarde Aguarde Poder 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 Amigo Amigo por Correspondência Chantar Chantar Século Século Organização 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 Duma Beira Duma Beira Duma Beira Cruz 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 Coração 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 Sia aérea Sia aérea Exterior 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 Polo 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 Mistério 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 Etoile 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 Alongo 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 Val 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 Certamente Certamente Certamente, certamente, coração, coração, ciaérea, ciaérea, exterior, exterior, polo, polo, mistério, mistério, atual, atual, média, média, ao longo, ao longo, vale, vale, certamente, certamente, gordura, 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 assim sendo, assim sendo, Assim sendo Assim sendo Rota 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 Chão 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 Milhão 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 Instructor 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 Liberdade 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 Estação 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 Colheita 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 Ferramenta 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 Gordura Assim sendo Assim sendo Roda Roda Chão Milhão Milhão Instructor Instructor Liberdade Liberdade Estação 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 Colheita Colheita Ferramenta Ferramenta Aumentar 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 Como um ouro Como um ouro Com um ouro Com um ouro Enquanto 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 Tretar 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 Assento 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 Temperatura 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 Frango 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 Curso 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 Desde Desde a Desde a Desde a Saltar. Saltar. Aumentar. Aumentar. Com um ouro. Com um ouro. Enquanto. Enquanto. Tratar. Tratar. Assento. Assento. Temperatura. Temperatura. Frango. 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 Curso. Curso. Desde a. Desde a. Saltar. Saltar. Advogado. 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 Vasco. 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 Asar. Asar. Assar. Assar. Nervoso. 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 Parece. 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 Sabedoria. 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 Personalizadas. 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 Lixo. 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 Completo. 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 Fada. 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 Advogado. Advogado. Baixo. Baixo. Assar. Assar. Nervoso. Nervoso. Parece. Parece. Sabedoria. Sabedoria. Personalizadas. Personalizadas. Lixo. Lixo. Completo. Completo. Fada. Fada. Longe. 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 Borda. 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 Conto. 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 Chocar. 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 Adormecido 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 Dinheiro 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 Cortina 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 De repente De repente De repente De repente Rezo 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 Teatro 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 Longe Longe Borda Borda Conto Conto Chocar Chocar Adormecido 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 Dinheiro Dinheiro Cortina Cortina De repente De repente De repente De repente Rezo 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 Teatro Teatro Acreditam 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 Dificilmente 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 Distância 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 Bateria 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 Visão 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 Mundo 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 Biblioteca 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 Tijolo 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 Produzir 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 honestidade Acreditam Acreditam Dificilmente Dificilmente Distância Distância Bateria Bateria Visão Visão Mundo Mundo Biblioteca Biblioteca Tijolo Tijolo Produzir Produzir Honestidade Honestidade Difícil 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 Em vez Em vez Em vez Opinião 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 Excelente 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 Tumelo 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 Além de Além de Além de Além de Preencher 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 Língua 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 Desastre 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 Máquina 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 Difícil Difícil Em vez Em vez Opinião Opinião Excelente Excelente Túmulo Túmulo Além de Além de Preencher Preencher Língua Língua Desastre Desastre Máquina Máquina Móstro 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 Caridade 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 Solitário 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 Imenso 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 Espero 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 Fantasma 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 Emperador 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 Causa 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 Problema 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 Presente 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 Mostro Mostro Caridade Caridade Solitário Solitário Imenso Imenso Espero Espero Fantasma Fantasma Emperador Emperador Causa Causa Problema 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 Presente 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 Apesar 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 Subir, 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 subir Independência, capacete, capacete, capacete Amizade, amizade, amizade Amizade, lento 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 Milha 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 Cintavo 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 Construtores 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 Apesar 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 Aeroporto 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 Subir 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 Independência Independência Capacete 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 Amizade 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 Lento Lento Milha 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 Cintavo Cintavo Construtor Construtor Destruir-se 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 Maravilha 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 Avião 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 Cultura 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 Deus 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 Norte 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 Tremor Tremor de terra 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 Pacífico Convite Destruir-se Destruir-se Maravilha Avião Avião Cultura Cultura Deus Deus Norte Tremor de terra Tremor de terra Sensato Sensato Pacífico Pacífico Convite Convite Chorar 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 Desajo 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 Em direção A En direção A Mar 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 Científico 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 Clássico 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 Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Cavalo 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 Realizar 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 A medida A medida A medida A medida Chorar Chorar Desajun Desajun Em direção a Em direção a Mar Mar Científico 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 Clássico 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 Lugar algum Lugar algum Cavalo 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 Realizar Realizar A medida A medida Pared Pered Diamante 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 Científico 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 Simples Escritório 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 Culpa 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 Ftbol 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 Aria 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 Cansado 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 Pared 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 Diamante Diamante Cimeira Cimeira Simples 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 Escritório Escritório Culpa Cuma 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 Ftbol 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 Aria 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 Pena 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 Cansado 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 Bonito 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 Condutor 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 Através Da Através Da Através Da Através Da Sugerir 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 Bastar 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 PASTAR A FLORESTA A FLORESTA A FLORESTA A FLORESTA ESPALHO 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 AINDA 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 CICLO 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 CINZA 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 BONITO BONITO CONDUTOR 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 PASTAR PASTAR A FLORESTA A FLORESTA ESPALHO 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 Cinza Batida 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 Picante 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 Formato 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Tribunal 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 Estranjairo-me 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 Discurso. Incrível. 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 Seguo. 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 Facto. 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 Batida. Batida. Picante. Picante. Formato. Formato. Local na rede internet. Local na rede internet. Tribunal. Tribunal. Estrangeiro. Estrangeiro. Discurso. Discurso. Incrível. Incrível. Seguo. Seguo. Facto. 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 Greve. 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 Honesto. 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 Apreciar. 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 Inundar 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 Capitão 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 Entre 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 Lida 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 Calendário 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 Asa 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 Piloto 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 Honesto 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 Apreciar Apreciar Inundar Inundar Capitão 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 Asa Asa Piloto Piloto Trem 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 Chatiap 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 Charlatão 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 Poluir 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 Perceber 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 Nem Mente 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 Porcento 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 Oriental 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 Queimar 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 Trem Trem Chateado Chateado Charlatão Charlatão Poluir Poluir Perceber Perceber Nem Nem Mente Mente Porcento Porcento Oriental 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 Queimar Queimar Tradicional 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 Aja 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 Haja. Nuvem. 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 Troca. 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 Salve. 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 Movimento. 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 Especial. 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 Efeito. 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 Machucar. 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 Carteira. 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 Tradicional. Tradicional. Haja. Haja. Nuvem. Nuvem. Troca. 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 Salve. Salve. Movimento. Movimento. Especial. Especial. Efeito. 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 Machucar. Machucar. Carteira. Carteira. Sincer. 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 Toque. 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 Conquistar. 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 Largo. 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 Proprietário. 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 Costa. 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 Mentira. 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 Período de Férias Bandeira 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 Crescimento 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 Sincero Sincero Toque Toque Conquistar Conquistar Largo Largo Proprietário 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 Costa 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 Mentira 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Bandeira 크 Crescimento 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 Mest Metaz Ganhar 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 Importam 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 Partem 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 Propósito 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 Voar 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 Perdoar 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 Respirar 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 Sistema 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 Guerra Guerra Metade Metade Ganhar Ganhar Importam Importam Partem Partem Propósito Propósito Voar Prodoar Perdoar Perdoar Respirar 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 Sistema Sistema Pesado 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 Quadrinho 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 Cadaia Cadaia Cadeia 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 Experimentar 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 Ocidental 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 Retorna 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 Roubar 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 Verdadeiramente 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 Cobertura 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 Café 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 Pesado Pesado Quadrinho Quadrinho Cadeia 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 Experimentar 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 Ocidental Ocidental Retorna 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 Cobertura Café Café Rocha 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 Estragar 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 Biscoito 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 Serias 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 Músico 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 Torre 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 Dimitri 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 Opressão Limpi 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 CONTINUAR ROCHA ESTRAGAR ESTRAGAR BISCOITO BISCOITO SERIES SERIES MÚSICO MÚSICO TORRE TORRE DIMITE DIMITE OPERAÇÃO OPERAÇÃO LEMORA LEMORA CONTINUAR CONTINUAR Portátil 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 Poveria 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 Futuro 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 Início 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 Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Vidro 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 Emprestar 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 Taxa 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 Voz 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 Explicar 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 Portátil Portátil Pavaria Pavaria Futuro Futuro Início 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 Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Vidro Vidro Emprestar Emprestar Taxa Taxa Voz Voz Explicar Gelo 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 Orar 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 Tufon 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 Sino 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 Cerebro 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 Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Cerebro Caro 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 Perfeito 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 Direção 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 Tambor 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 Gelo Gelo Orar Orar Tulfon Tulfon Sino Sino Cerebro Cerebro Cartão Postal Cartão Postal Caro Caro Perfeito Perfeito Direção Direção Tambor Tambor Um regulho Um regulho Um regulho Um regulho Desolado 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 Banheiro 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 Título 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 Pressione 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 Todo 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 Deficiente 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 Fonte 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 Fim 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 Rapidez Rapidez Mergulho Mergulho Desolado Desolado Banheiro 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 Título 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 Pressione Pressione Todo 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 Deficiente Deficiente Fonte Fonte Fim Fim Rapidez Rapidez Acidente 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 Diferença 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 Nacional 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 Clima 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 Sempre Portão 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 Rapidamente 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 Moeda 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 Amado 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 Reunião 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 Acidente Acidente Diferença Diferença Nacional Nacional Clima Clima Sempre Sempre Portão Portão Rapidamente Rapidamente Moeda 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 Amado 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 Reunião 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 Silêncio 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 Já 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 Cuidado 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 Cintilação 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 Multidão 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 Inteligente Colegas de classe Colegas de classe Colegas de classe Colegas de classe Molhado 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 Pergar 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 Dirigir 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 Silêncio Silêncio Já Já Cuidado Cuidado Cintilação Cintilação Multidão 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 Inteligente Inteligente Colegas de classe Colegas de classe Molhado 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 Pergar 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 Dirigir Dirigir Colegas de classe Colegas de classe Má bur Mar Os Colegas de classe